Oi, gente! Bom dia! Tudo bem? Como vocês estão? Hoje é domingão, então nós domingamos. Gente, hoje é só um vlogzinho bem rapidinho. Hoje nós vamos fazer um churrasquinho aqui em casa, pro meu irmão que tá vindo. Ó o ritmo de Cuiabá. E aí, vocês conhecem o Lambadão? Olha a minha pequena. Ó! Então, hoje eu vou fazer só um churrasquinho bem rapidinho. Eu tô aqui nos preparativos, fiz um arrozinho. Vou fazer uma mandioquinha cozida com manteiga, que eu gosto muito. Eu joguei uma aguinha aqui na minha área. Meus meninos estão ali fazendo a bagunça. Não! Não! Fala oi, criança! Fala oi! 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 E... O que foi, mamãe? Olha aqui, gente! Minha princesa! Fala! Manda beijo! Manda beijo! Mua! Mua! E aí, gente, é isso. Passando só pra avisar que hoje eu vou meter o pé na jaca. Porque amanhã começa a nossa dieta! Igual eu falei pra vocês, eu vou emagrecer. Engordei seis... oito quilos, gente. Eu fiz uma laqueadura. E aí que eu engordei oito quilos. E aí eu preciso emagrecer, porque eu tô barriguda. E aí a partir de amanhã eu vou fazer uns diáriozinhos referentes à minha dieta, treino e alimentação um pouquinho mais reduzida. Não vou colocar assim que é uma dieta... não vai ser uma dieta restrita. Mas vai ser uma dieta... É... Tipo, mais saudável. Vou diminuir um pouco a quantidade que eu tô comendo e cortar o consumo de álcool durante a semana. Porque, gente, eu bebo. Não bebo muito, mas eu bebo. Então, passei hoje só pra dar um bom dia pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, gente. Se inscreva no canal. Dê muito like. Vamos fazer esse canal crescer. E eu sou assim, ó. Bovão! Tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo.